Oi gente! Sabe quando você precisa de uma super ideia pra você fazer aí pro seu lanche? Olha gente, assiste esse vídeo porque aqui eu tenho a solução. É um lanche muito rápido, delicioso, você pode rechear com o que você quiser e quando sai do forno parece até uma torta de tão lindo e gostoso que ele fica. E agora a gente assiste o vídeo porque já já você vai ter um igualzinho aí na sua casa. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha o máximo que você puder. Porque essa receita de hoje tá espetacular e todo mundo vai amar essa receita. E também me acompanha nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Pra começar nossa receita, aqui na vasilha eu tenho dois ovos e eu vou colocar meia colherzinha de chá rasa de sal, uma boa pitada de pimenta do reino, uma colherzinha de chá rasa de orégano e meia xícara de leite. E agora, gente, eu vou dar uma batidinha de meio minutinho, só pra misturar bem. Prontinho, já bati bem. E agora a gente vai usar essa mistura pra molhar os pães. E é só a gente colocar um pouco dessa mistura aqui num prato, né? E é assim que a gente vai molhar o pão. E eu tô colocando aqui no prato raso, que é pro pão só molhar de um lado. E eu vou usar pão de forma, só que eu vou tirar essa casquinha. Aqui eu vou tirar a casquinha bem fininha, né? Pra aproveitar bastante o pão. E aí é só a gente ir molhando o pão aqui um pouquinho, né? E a gente já vai colocar na vasilha. E aqui eu tô colocando com a parte molhada pra cima. Simples assim. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui uma camada de mussarela. Uma camada de presunto. E aqui no lugar do presunto, se você não quiser, você pode colocar outro tipo de frios. Ou então linguiça calabresa fatiada fininha. Ou frango refogado. Ou o que você gostar. E agora aqui por cima eu vou colocar requeijão cremoso. Esses de copo que a gente compra pra passar no pão. Vou colocar também queijo parmesão ralado. E por cima do parmesão vou colocar mussarela de novo. Prontinho. E agora é só a gente começar tudo de novo. Uma camada de pão. Uma camada de mussarela. Presunto, requeijão, parmesão e mussarela de novo. E aqui também, gente, os queijos você pode usar o que você quiser. Prontinho. Agora eu vou colocar outra camada de pão. E aqui no lanche eu tô usando 14 fatias de pão. Prontinho. Agora aqui por cima eu vou colocar mussarela e um pouquinho de queijo parmesão ralado. Prontinho, gente. Já coloquei a mussarela. E agora por cima a gente finaliza com parmesão, né? Que fica tudo de bom. E agora é só a gente levar pro forno. E eu vou colocar uma assadeira aqui embaixo. Porque caso ferva ali no forno e caia um pouquinho, aí não fica sujando o forno. E aqui na montagem eu usei 100 gramas de presunto, 100 gramas de requeijão, 400 gramas de mussarela e 50 gramas de queijo parmesão ralado. E agora eu já vou levar pra assar. E essa refratária oval que eu tô usando aqui na receita, ela tem 25 centímetros por 17 por 5,5 de altura. E eu untei com manteiga e com farinha de trigo. E você aí no lugar da manteiga, você pode untar com a margarina. E olha, gente. Eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 180 graus. E o meu forno aqui, ele é elétrico. E dessa vez eu liguei a resistência somente embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, é só você colocar também a 180 graus. E olha, gente. Vai ficar no forno por em média 40 a 45 minutinhos. Ou até você ver que tá gratinado por cima. O lanche já ficou pronto. E olha, gente. Que lindo que ele tá. E agora é só se deliciar. Eu já vou tirar ele daqui, né? E a gente já pode comer. E aí, gente. Aceita? Pode pegar. É seu. E agora eu vou te mostrar por dentro como que ficou essa belezura. Tá percebendo a maciez? Olha quanta gostosura. Gostosura. Olha isso, gente. Que espetáculo de lanche. E olha, gente. Que maravilha que ficou. Delícia, né? E agora, gente. É só comer essa maravilha, né? Você tá percebendo, né? A textura que tá. É muita cremosidade e muita gostosura. E agora é só se deliciar, né, gente? E aí, aceita? Tá servido. Essa suculência e gostosura ficou espetacular. É essa a palavra. Espetacular. Delicioso, saboroso. Não ficou forte. Meu Deus. Tá divino. E aí, você vai querer de novo. Olha quanta gostosura. Tá servido. Viu só, gente? Que maravilha que ficou. Olha, esse lanche aqui tá cremoso. Molhadinho assim no ponto certo. Ficou assim fenomenal. Não ficou salgado. Não ficou forte no queijo. Olha, gente. Tá bem equilibrado. Tá do jeito que todo mundo vai querer um pedaço. Criança, adulto, todo mundo. E se você não quiser fazer com o recheio que eu fiz aqui. Olha, gente. Usa assim o recheio de legumes, de verduras, de carne. Faz do jeito que você quiser. O mais importante é você fazer e se deliciar. Porque afinal, você e a sua família merecem um belo de lanche desses. E sempre, né, gente? Feito claro por você. E quando você comer, vai ser assim uma coisa do outro planeta. De tão bom que ele tá. E já merece um super beijo. Delícia. Lindo. Gostoso. Delicioso, gente. Delicioso. E o mais interessante de tudo nessa receita é que ficou tudo bem leve, cremoso e delicioso. Então, agora que você aprendeu mais essa maravilha. E se você gosta de receitas assim práticas e deliciosas. Olha, gente. Aqui no canal tem tudo que você precisa, né? Então, passeia pelo canal, escolhe o seu cardápio da semana inteira e faz, gente. Porque aqui no canal tem tanta coisa gostosa que sem gostosura você não vai ficar. Faz aí, porque lanche rápido assim é tudo de bom. Então, vamos lá. Vamos lá.